Música Boas Felicidades e bem vindos a mais um vídeo Hoje trago-os Surgeon Simulator 2 Access All Areas Que está disponível no Game Pass Há dias no Game Pass no PC E vamos experimentar Eu não joguei nada, não joguei o primeiro Portanto sei que isto é uma paródia Digamos assim, às salas de operações E vamos já Sem mais demoras, jogar Ver o que é que se passa Jogar tutorial, não Com certeza Eu nem sequer vou ao tutorial Vamos, se é para Se é para a macacada É para a macacada E basicamente isto é uma sátira Digamos assim, aos blocos operatórios Brincar um bocadinho com as séries dos hospitais É que temos obviamente que tirar Órgãos aos Pacientes Começamos assim, portanto já agora O jogo foi feito pela Bossa Games Um estúdio que eu já conhecia De um jogo chamado I Am Bread Portanto eles têm vários jogos Ok, e o jogo tem Nesta sequela Suporte para Quatro jogadores cooperativo Mas porque é que a nossa personagem Ah, nós estamos a... Ok, isto é o doente E ele está com o braço pendurado Com um lenço E controlamos assim o braço dele Então dá para pegar no coisa Que cena esquisita, não é? O cursor Mochemos o braço e o cursor Dá para apanhar o pato, por exemplo Ok, já estou a ver que o jogo É muito baseado em física Isso já também já sabia Ok, temos aqui Afinal dá para apanhar coisas Dá para apanhar uma frutinha Não? Uma tigela? Uma mala Dá para apanhar a mala? Dá Então pronto O que é que diz aqui? Clube dos membradores Faça três transplantes de membros Termina o que começou Conclua cinco partidas Evolize cinco níveis personalizados Ok, isto é os desafios da comunidade Muito penso eu Portanto Olá Eu estava a dizer que estávamos Espera aí Vamos nos ver aqui ao espelho Eu estava a dizer que tínhamos um braço Nesta perspectiva Parecia que tínhamos um braço Com uma coisa Mas não É o lençozinho que a senhora tem ao pescoço Pronto My bad Peço desculpa Adeus Então O que é que temos aqui? Ah, peraí lá Eu acho que estamos numa espécie de lobby Usar terminal para Pronto Ok Eu acho que Basicamente Eu nem sequer saí do menu Agora é que sim Vamos Modo de história Vamos já para o modo de história Como eu disse Modo de comunidade E etc Coração partido Ok, nada melhor O coração do Bob está quase parando Por isso teremos que reabri-lo Para enfiar no novo Este português do Brasil Martelos apostos Curo paciente em menos de 10 minutos Com perca de sangue superior A 700 mililitros Ok Nem sequer sabia Tínhamos que avaliar o tipo de sangue Coração partido Boa sorte Então Vamos aqui para aqui Ah, são os 4 jogadores Ok Isto é mesmo um lobby Digamos assim Que serve para encontrar jogadores Cá estar Os 4 Se fôssemos 4 Se chegar sou eu Ok Não sei porque é que o jogo tem sempre Pessoa com o braço no ar Que esquisito Bom Tal, 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 tal Vamos lá entrar para o bloco de operações Onde é que a gente troca de roupa? Se é que é preciso Uma tablete, chocolate Dá para comer isto? Chocolateinha é para o lixo Vou meter aqui Ok Escondido Que é para ninguém ver Cadeado Está a ser trancado E aqui Olá Não há doentes aqui nem nada Isto é as credenciais? Não É preciso Um urso Este jogo está-se mesmo a ver Que é Jogo para a gente Jabardar Não é? Portanto Não é normal Jogo de física E então? Já percebi Uma coisa a fazer É ir buscar o cartão Que tínhamos ali Não sei quantos cartões Ok Já entendi Toma Identifica-me lá aí Fiz Então Tem que deixá-lo aqui Põe lá isso Como deve ser Bem Isto começa logo a ser desafio Monstros de cirurgião Posso? Pronto Por que é que está verde? Por que é que ele fica verde E depois fica A pé deste livro Lá para baixo Então Será que tenho que enfiar isto em algum lado? Ah Depois fica Deixar isto aqui Deixar isto aqui Pelo simple não Ok Ok Está aqui outro Não falta Não falta para aqui Os nossos cartões Estás aqui É suposto eu estar a fazer operações Mas pelos vistos Tem que estar aqui a lutar Contra As nossas credenciais Ok Chegou verde Já posso entrar Não percebi Não percebi E então Meninos Preparados para a grande operação Carregar no botão Vermelho Bom Ok Carregar no botão Ganha o achievement Apareceu aqui o Bob Ok Isto é daqueles bonecos anatómicos Em que temos que Basicamente Oh está giro Deixa eu lá ver Está giro Cucci Cucci Não sei Ele está a mexer Cobre não o capacete Oh Está vivo Cucci Cucci Bom Eu queria tornar isto sério Mas o jogo O jogo faz com que a gente Apervalhe um bocado Objetivos Ele podia ter mais informação Sinceramente Ele disse para fazer um scan Ok Vamos ter aqui Devíamos acompanhar Nas primeiras missões Injeção Injeção Não vou dar injeções Ele disse para fazer um scan Não foi Hum Alguém Alguém está a mexer com a porta do pão Então Fone Para entrar Ok Agora percebo Porquê que Temos vários cartões Temos que deixar um lá A porta Vamos aqui buscar outro E nem vou mexer ali Que é para depois não ficar trancado Mas há aqui mais cartõezinhos Não nos faltam cartões Discesso Está um bocado vazio Este hospital Então Então Não dá Ah não Aqui precisa de credencial Número um Não é mesmo a credencial Ok Não temos a autorização De todo De entrar ali Então e aqui Ah meu velho O meu velho Eu gostaria de esquecer Ok Oi Oi Olha Não acredito em nada O que ela diz Você não sabe o que ela está capaz Eu tenho que ir Estou alerta Vai-te do evento Ok Isto é o vosso escritório Ah cá está Encontrei A credencial da senhora Olá Não podemos entrar Vamos Vamos Está verde Bom O Bob O Bob está doente É Pai Não me tem nada deste jogo Desculpem lá Mas Devia ter feito o tutorial Não era Já está Façam sempre o tutorial Mas estás aqui Vistar um gameplay Sem Sem Perante o tutorial Penso que era esquisito Ok Tal 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 Eu vou lhe mandar uma seringa Se ela não se importar Ok Vamos ver o que é que ela quer Não Então se a gente começar aqui a tirar as cenas Não vais precisar deste Não vais precisar deste para não Espera aqui em cima Mais Não dá Não Tirar aqui Mais um bocadinho disto Um rim Tirar outro rim Outro rim Pronto Acho que ela não vai precisar dos rins Estás bem? Ok Aqui O intestino Não é possível de tirar Ok Ok Objetivos Isso O tempo Cura o paciente Em menos de 10 minutos O coração está quase parado Temos que reabri-lo Para enfiar um novo Ok Eu já percebi Agora Onde é que está o coração Visto que eu Nem sequer consigo entrar aqui Porque Porta fechada Ok Aqui está verde deste lado Aqui falta o verde deste lado Tem que ter um coração ali Será? Que eu tenho que tirar o coração dele primeiro Então como é que eu tiro o coração dele? Se ele tem aqui as vérturas a proteger Não consigo fechar isto Eu tento Mas não consigo Ok Se calhar consigo Aqui já os intestinos Aham Ah 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 Oh meu Deus Mas tirei-lhe a perna É sério Mas Dá para meter no sítio Perna Ele está a perder meio da sangue Pois perdi Falhei Voltar ao saco Não Perdeu muito sangue Claro Arranquei-lhe a perna Repetir Nem sei o que é que vos diga Mas eu não fiz nada do jogo Que Sinta que Ok Então agora que já vimos Subir de nível Uau Fartei-me de fazer coisas Arranquei-lhe a perna De sem querer Eu queria lhe tirar o coração Logo é o pior Coração partido Vamos voltar ao saco Eu vou tentar só Rapidinho fazer O tutorial Digamos assim Ok Modo história Não Modo Modo história Ele vai perguntar Se temos Treinamento É isso Cirurgia Residente Bob Era um boneco anatómico O Bob Portanto Ok Então vamos lá Eu pensei que Ok É daqueles jogos Eu dispensava os jogos Que tem Dispensava um tutorial Isolado Mas que as primeiras missões Fossem acompanhadas Não era preciso irmos Porque esquecemos A maior parte das mecânicas Do tutorial A minha opinião Mas pronto Estou a ver que o jogo É mesmo daqueles Para Nos divertirmos A brincar aos médicos Ok Depois tens estes puzzles E ir buscar o cartão Para abrir as portas E isso Depois ver como aconteceu E então Ok Ah Então foi o que eu fiz Ok Fiz Pumba Joga onde? Na calha? Aqui? Tem que ser rápido Ah Olha aí Tem que deitar aqui Pronto Já está O que você está fazendo? Isso não é uma perna direita Então Ok Temos de tirar a perna Está aqui a dizer Perna direita Ah Está bem Tirei a perna esquerda Então vai Siga Então agora Podemos meter aqui Vocês Agora Usar a perna esquerda Para parar a perna esquerda Ok Como é que se dá? Está 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 da sozinha Tirei a perna fresa e só põe-la em Tiremos uma perna nova Parece simples Não é? Ok Como é que se mete a perna? Olha cá Ok Vamos continuar Fazer o que? Vamos para outra sala Ok Está aqui Parece-me fácil Já a onda aqui Aqui no bracinho Pode ser aqui Estou a espetá-lo todo Está fixe Pode ser a onda Aqui Estou jovem Ele já parece melhor Em vez de só Descobrar a perna Usa um pouco mais Finesse Por que não Pegue uma perna Para uma boa perna Pegue a perna direita Pegue a perna direita Se precisas de realignar Pegue-lo E tenta de novo Alignar a perna Com a perna direita Coloque-o Gente E suave-o Para trás e para trás Até que a perna Descobrar a perna Onde é que está a serra? Lembre-se Se você usar a serra Bob vai secar Muito mais lentamente Ok Serra Ele quer que eu Tire o braço Ah está ali Serra dentro Já vi Está aqui Serra especiais E tal Ok É este braço direito Não sei se estou a fazer bem Se estou a fazer mal Não se consegue apanhar bem O rato e o teclado As coisas Tal Corta aí Ok Estou a tentar Ok Ah E dar a cabeça Ai Acho que lhe cortei o pescoço Que confusão Ok Será que há algum vim Deixem-me ver se eu com o comando Consigo fazer alguma coisa Para que com isto E agora dá para rodar O instrumento É que não dá Não dá para rodar Quer dizer Não temos qualquer Não temos qualquer controle Sobre Ou se apanha logo É pá não É igual É igual Ele está a sangrar Por todo lado Estás bem Bob Ele está aqui a ensinar Agarrar Bem E encerrar Parece fácil É a chegar à tua cabeça Bob Enfim Malta Queremos quer não Eu nem vou avançar Vou meter aqui Só a cabeça dele No caixote É pá nem sequer acertei No caixote Eu não meti a cabeça dele Lá atrás do caixote Enfim Isto é um jogo de paródia Malta E obviamente O jogo puxava Porque eu fiz essa Que jamborei Eu queria vos mostrar o jogo De uma forma séria Mas não é possível Porque o jogo não me deixa É mesmo desengonçado Ok Vale o que vale Está no Game Pass Malta Não me penso A opinião desta experiência Porque há aqui coisas Tem tudo para ser divertido Mas tecnicamente Faz-me lembrar O OctaDead E todas as conjugadas A personagem Valendo-se A física Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se já se experimentaram Se conhecem o primeiro É o primeiro contacto que eu tenho Eu não conheço O primeiro jogo Mas pronto Fica aqui então O gameplay possível Não consegui curar ninguém Mas se calhar Também não é esse O objetivo deste jogo Em que se arrancam Braços e cabeças Sem querer Ok Deixem o like Para apoiar este vídeo E vemo-vos no próximo Grande abraço E vemo-vos no próximo Obrigado.